Primeiro encontro, veja bem, não pagar a conta. O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavaleirismo, isso é ser um gentleman. Tem que pagar a conta. Isso não quer dizer que ele vai me bancar, isso não quer dizer que ele vai me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo de uma coisa que é dele. Não, isso é uma coisa do homem para a mulher. Eu acho bacana. No próximo, eu pago, depois você paga, depois a gente divide, mas o primeiro encontro, o homem tem que pagar. Não tem nada relacionado a machismo aqui, veja bem. O que eu estou dizendo é que tem coisas que, assim como a mulher precisa fazer, o homem também tem que fazer. É agradável, sabe? É legal, é gentil. Então, eu acho que gentileza gera gentileza. E eu acho gentil quando isso acontece.